Você está a caminho de uma loja Ao se aproximar, nota dois funcionários batendo papo do lado de fora Um deles está digitando no celular Lá dentro, o único atendente parece ocupado demais atrás do balcão Para ajudá-lo a localizar o item que você procura Quando você finalmente encontra o que queria Percebe que colocaram o produto errado na embalagem Irritado, pega outra caixa, verifica o conteúdo e vai para a fila Mas, para completar, leva uma eternidade para conseguir pagar Na saída, amaldiçoa em silêncio o péssimo atendimento e pensa consigo mesmo Essa loja é uma porcaria Tinham que contratar funcionários mais competentes É tentador olhar para esse problema e pôr a culpa nos funcionários Ou na empresa como um todo Mas o verdadeiro culpado está escondido nos bastidores O gerente É função dele saber o que está acontecendo na loja E assegurar que o trabalho caminhe da melhor forma possível Como? Gerenciando as pessoas que trabalham nela Dizendo aos funcionários o que fazer e como fazer Monitorando, avaliando e documentando o seu desempenho Resolvendo problemas com rapidez E recompensando os que se destacarem Gerenciar é um compromisso sagrado Se você é o chefe, é sua responsabilidade garantir que tudo esteja funcionando perfeitamente Você precisa se certificar de que o trabalho está sendo muito bem feito Com bastante agilidade o dia inteiro O chefe também é a primeira pessoa a quem os subordinados vão recorrer Quando precisarem de alguma coisa ou quando algo der errado Se houver qualquer problema, ele é a solução Se você é o chefe, é com você que eles vão contar No entanto, é cada vez mais comum deparar com líderes, gerentes e supervisores Que não lideram, nem gerenciam Muito menos supervisionam Simplesmente não tomam as rédeas do trabalho Não deixam claro o que esperam a cada etapa do processo Não acompanham desempenhos Não corrigem falhas E não recompensam êxitos Tem medo de fazer isso Não tem vontade de fazê-lo Ou não sabem como se faz Em todo o local de trabalho Em todos os níveis hierárquicos Nas empresas de todos os setores Vemos uma chocante e profunda carência de orientação Direção, feedback e apoio diário aos funcionários É o que eu chamo de subgerenciamento Algo bem diferente de microgerenciamento Que peca pelo excesso Mostre-me um exemplo de mau atendimento ao cliente Como o da loja que mencionei E mostrarei um caso de subgerenciamento Aliás, mostre-me qualquer problema no local de trabalho E mostrarei um caso de subgerenciamento O subgerenciamento custa às empresas Uma fortuna por dia Ele impede que uma enorme parcela de profissionais Tenha experiências positivas no trabalho Alcance mais sucesso E receba salários e benefícios adequados Às suas necessidades Faz com que os gerentes suem Sofram e obtenham resultados medíocres Deteriora a relação com fornecedores e clientes E cobra seu preço à sociedade de muitas formas A epidemia de subgerenciamento Estava na nossa cara o tempo todo Em 1993, comecei a investigar o comportamento profissional da geração X Os nascidos entre 1965 e 1977 As pessoas da minha geração Que estavam entrando no mercado de trabalho As empresas começavam a me convidar Para falar em seminários Treinar gerentes Analisar operações Conversar com líderes E dirigir grupos de discussão com funcionários No início, meu interesse estava nas questões ligadas àquela geração Eu chegava à empresa Entrevistava os mais novos E organizava um seminário com líderes e gerentes Para compartilhar o que os jovens funcionários tinham a dizer Normalmente, a conclusão era a mesma Seus funcionários mais jovens sentem que não recebem orientação suficiente dos respectivos gerentes Querem mais treinamento, apoio e instruções Querem mais acompanhamento e feedback Não percebi na época Mas as pessoas da geração X Estavam, de certa forma, reclamando do subgerenciamento Quase sempre um dos profissionais mais experientes dizia algo como Filho, bem-vindo ao mercado de trabalho Todos querem ter alguém que segure sua mão Mas ninguém fará isso por você Quando comecei, era nadar ou se afogar O tempo inteiro Se ninguém lhe dizia o que fazer Você se virava para descobrir sozinho Depois, esperava que seu chefe o notasse Se ninguém falasse nada, ótimo Se algo desse errado, aí sim seu chefe se manifestaria Com o tempo, você ganhava status de sênior E o sistema tomava conta de você Hoje não é diferente O pessoal da geração X tem que fazer o que todos nós fizemos Cumprir com suas obrigações E conquistar cargos mais altos O que esses trabalhadores experientes estavam dizendo É que, desde que se conheciam por gente O subgerenciamento sempre fora a norma Embora o subgerenciamento estivesse bem diante do meu nariz Levei anos para começar a me dar conta do problema Ao longo dos anos 1990 Com a transição do boom tecnológico Para o boom das empresas.com O modo de pensar da geração X se alastrou E não apenas pela geração seguinte de jovens trabalhadores A geração Y é uma espécie de geração X Acelerada e com autoestima turbinada Quando as .com faliram Foi ficando cada vez mais óbvio Que aquilo que a princípio parecera Coisa da geração X Tinha se transformado no comportamento Predominante dos funcionários De todas as empresas O fato de as pessoas da geração X Estarem na vanguarda dessa mudança Foi apenas um acidente de percurso Algo muito maior estava acontecendo O tradicional vínculo hierárquico de longo prazo Entre empregador e empregado Estava se transformando num relacionamento de troca Menos duradouro Nos primeiros anos do século XXI Os trabalhadores de todas as idades Deixaram claro Que sem promessas de longo prazo Dignas de crédito por parte dos empregadores Não iriam mais se contentar Em trabalhar silenciosa E obedientemente Num ambiente de competição feroz Quanto menos acreditavam Que o sistema iria cuidar deles Por um período extenso bastante Mais exigentes ficavam Em relação a seus supervisores imediatos Nas questões de curto prazo Com a pressão no ambiente de trabalho Crescendo sem parar Ficou cada vez mais difícil Satisfazer os funcionários A partir de meados da década de 1990 Acompanhei de perto E estudei a dinâmica do local de trabalho Dediquei a maior parte do meu tempo Ao treinamento de gerentes De todos os níveis Dezenas de milhares de profissionais Desde CEOs Até supervisores da linha de frente De praticamente todos os setores Varejista De saúde De pesquisa Financeiro Aeroespacial De softwares Industrial Público E empresas do terceiro setor Eu me entusiasmo com o êxito dos gerentes Seus fracassos me deixam arrasado E seus desafios são meus também Passei tanto tempo nos bastidores Em tantas organizações Que posso afirmar Com conhecimento de causa Que a maior parte dos problemas Poderia ser evitada Ou resolvida de imediato Por um gerente pragmático e dedicado Um chefe que reconhece A própria autoridade E a responsabilidade que ela traz Infelizmente Gerentes dedicados são raros Muitos se esforçam para melhorar Alguns nem se dão o trabalho de tentar A maioria dos chefes Deixa tudo correr tão solto Que basicamente Não gerencia A não ser que não tenha escapatória Por que isso acontece?